Galera, vamos lá, mais um AirDrop aqui legal pra nós E hoje nós temos um apurro bem legal, um apurro bem interessante Que é de 250 mil dólares em BNB, isso mesmo 250 mil dólares em BNB, tá bom? Então deixa o like, se inscreva no canal e entre lá no nosso grupo do Telegram, beleza? É um apurro bem interessante aqui com parceria com a Binance e a CoinMarketCap Que é essa plataforma aqui Antes de tudo, peço a vocês que se inscrevam no canal e deixem o like, certo? E também aqui faça, certo? Vou deixar o link aí pra vocês fazerem o cadastro na CoinMarketCap E usar, colocar seu e-mail, sua senha, tal, aí, fazer o cadastro, beleza? E também pra quem, aquelas pessoas que não tem um cadastro na Binance, faça E também faça o Kaio Pissão C também Pra você estar recebendo esses BNB desse AirDrop, beleza? Então, pra você saber aqui, pra você entrar nesse AirDrop aqui Nós temos aqui, ó WorldTruck, você vai entrar aqui, certo? Que eles estão lançando aqui a Web3, certo? Na rede Smart Chain E aí eles fizeram aqui esse AirDrop Faltando 25 dias pra terminar Tá bom? Faltando 25 dias pra terminar esse AirDrop Tá aqui a campanha Galera, são 35 perguntas Então, pras pessoas que querem ler, saber mais aqui Aqui são os artigos, certo? Esses aqui são os artigos E tem também alguns vídeos nesses artigos Onde tem todas as respostas do AirDrop Que a gente vai realizar agora, beleza? Então são 7, 8, 9, 10 artigos aqui Pra galera estar lendo E se você quiser ler, fica à vontade Mas eu vou te dar as respostas Tudo pronta, beleza? Então, tá aqui Aperta aqui, ó Tec Tec Certo? E aqui, galera Tá uma site Que é o quê? O link Cadê aqui, ó? Ah, sim 252 mil Dólares em tokens Viu, galera? 252 mil dólares em tokens Ainda tem uma premiação ainda Certo? De Projeto Galaxy Parece Isso mesmo Deve ser isso mesmo Beleza? Pra você entrar aqui no AirDrop É só você clicar aqui, ó Pronto Aqui é AirDrop Na CoinMarket Cap Beleza? Eu já estou aqui já no AirDrop Mas eu vou deixar esse link Na descrição do vídeo Pra você estar clicando Tá bom? Lembrando, galera Uma coisa muito importante Meu inglês está meio enferrujado Então eu posso errar em algumas pronúncias Então vai desculpando aí Viu? Vou falar isso várias vezes aqui no vídeo Porque minha pronúncia no inglês Tá bem iniciante Eu estou começando a fazer o curso de inglês agora Mas vamos lá Aperta aqui Start São 35 perguntas Certo? Levando aqui uma pulzinha bem legal Certo? De 250 mil dólares em BNB Tá bom? Aperta aqui Start Deixa eu fazer o capzinho aqui Vou fazer passo a passo aqui com vocês Respondendo essas questões Lembrando que tem que fazer o e-mail Ou desculpa, o cadastro aqui na CoinMarketCap E o cadastro na Binance Também vou deixar o link Pra você fazer o cadastro na CoinMarketCap na Binance Na descrição do vídeo Beleza? Então vamos lá Aperta aqui ó Já fiz o nosso robô Agora vamos lá Aperta aqui ó Então Está de acordo né Deixa eu mostrar aqui Pronto Já estou de acordo Beleza? Aperta a primeira opção E aqui a primeira Já respondendo aqui Algumas coisas ó Em relação às perguntas Aperta aqui Yes Pronto E aqui você vai botar o seu e-mail Que você criou O mesmo e-mail que você criou Na CoinMarketCap Certo? Pronto Coloquei meu e-mail Eu aperto aqui Net Ótimo Aqui está pedindo o que? O ID da Binance Certo? Por isso que você tem que ter aqui O cadastro na Binance Você vem aqui na Binance Aqui ó Em painel de controle Quando você aperta aqui Para ir no painel de controle Vai entrar nessa página aqui Beleza? Aqui nós temos o ID Meu ID de usuário da Binance Aí eu venho aqui Colo Pronto E coloco aqui Pronto Meu ID da Binance Aqui o ID de usuário Aperta aqui ó Lembrando que é um requisito Sim que tem que colocar Beleza? Ótimo E vamos lá Em seguida aqui Vamos começar a responder o questionário Tá bom? Aperta aqui ó Essa aqui é a última opção Essa é a primeira pergunta Epa Nem mostrou Pronto Pronto Essa aqui Certo? É a sétima pergunta É essa pessoa aqui ó É... Não sei o que lá Transferência free Certo? É aqui no direct Certo? Essa aqui É a oitava pergunta É essa aqui ó Over 20 Tá bom? Pronto A nona pergunta É essa daqui ó Aggressive Converse Converse Folder Beleza? Você aperta aqui Pronto Essa daqui já é o que? É 3 e 2 Pronto A resposta aqui ó 3 e 2 Você vai colocar aqui E essa daqui É bind-se Isso bind-se E pancake swap Isso aqui é a É décima primeira pergunta Beleza? Vamos botar aqui Pronto Aí você vem aqui ó Essa aqui Décima segunda Essa é a última Essa é a última resposta Essa aqui ó Essa daqui ó A décima terceira pergunta É essa daqui ó A terceira questão Acesse new world Invox Finds Alguma coisa aqui Beleza? É... Vai dar um print aí Vai escrevendo Certo? Qualquer coisa Coloca nos comentários Se tiver alguma dúvida Beleza? Vamos lá Décima carta A questão É essa aqui ó All of The border Beb Pronto Essa aqui de novo Essa aqui de novo Essa é a última pergunta Tá voltando uma questão All of Tal Pronto E essa daqui Galera também de novo A décima sexta questão Essa aqui E essa aqui A décima sexta Décima sexta questão É essa aqui de novo All of All of The border Pronto E agora Galera É o seguinte Preste atenção nessa daqui ó Essa daqui É essa aqui ó É My Peer The Symbolo Pix Beleza? Certinho Cuidado pra não confundir aí Vamos lá Essa aqui é a última A última resposta Tá bom? Bota aqui a última resposta Já essa daqui A décima nona É a que tem aqui ó Seis vezes Beleza? É You can multiple Aí por aqui Seis vezes Tá bom? Aperta aqui Ótimo Agora vamos pra Vigésima Essa daqui ó A última questão All of The border And Pronto Essa daqui É a segunda questão Certo Certo By Crest Space Vigésima Segunda Avatar E NFT Vai desculpando aí Meu inglês né Porque tá bem brabo aqui O meu inglês Mas eu tô tentando aqui Traduzir o máximo Que eu posso Essa aqui é a décima terceira É vigésima terceira Certo? Vigésima terceira É aqui ó Cem mil livro Certo? Cem mil Cem Tá bom? Não confunda com dez É cem Pronto Bota aqui Ó Vigésima quarta Essa aqui ó Game AVR Beleza? Game aqui ó Pronto Vigésima quinta Questão A resposta é essa daqui ó TNT Certo? E aqui na vigésima sexta A questão é essa daqui ó Console Certo? Plays Ótimo Essa daqui Beleza? E essa aqui A vigésima sétima questão Essa aqui é a última Beleza? Essa aqui ó Marque aqui a última Pronto A vigésima oitava questão Aqui ó Essa daqui ó Bootwork Correct Certo? Essas aqui E a vigésima nona questão É a letra A Tá bom? Aqui a letra A Você vai marcar bem aqui a letra A Ok? A trigésima questão Aqui ó É white White list né White list Que é essa daqui ó Tu vai marcar Trigésima primeira questão Aqui ó Holder Supply E volume Beleza? Você marca aí Trigésima segunda Essa aqui ó Ordem Boc Certo? Você vai botar aqui ó Apertou Ótimo E aqui nós temos a carteira Da Smart Chain Que ele pede Você vai botar a carteira Da Transwallet Ou Metamask Beleza? Eu vou cortar Botar minha carteira Da Transwallet Que tá mais Mais fácil Aqui pra pegar E você pode colocar Da Transwallet Da rede É da rede E-Binds Smart Chain Viu galera? Não coloque qualquer rede Não coloque também Da rede Da sua carteira Da Binds Não coloque Porque eles já vão Já vão mandar lá Certo? Pela carteira Da Binds Ou vão mandar Pela aqui ó E esse aqui ó E esse aqui também Certo? É em relação A outra missão Que você tem que fazer Você vai entrar aqui ó Vai clicar nesse link Aí você vai seguir Aqui na CoinMarketCap Deixa eu mostrar aqui pra vocês Você vai comentar alguma coisa aqui ó Você vai escrever alguma coisa aqui ó Nesse projeto né Pronto Aqui bota aqui Um like Projeto Ótimo projeto E por aí vai Beleza? Então você vai comentar aqui Beleza? Pronto Aperta aqui Posto Ótimo Comentou E aqui galera Voltando aqui Pro AirDrop Você vem aqui ó Aperta aqui ó Aqui ó Pronto Essa é a segunda opção Aperta aqui E termina Aqui Beleza? Bem fácil Bem simples aqui Aí eu depois aqui Faz o Capt Ótimo Aperta aqui de novo Subreform E pronto Terminou aqui Concluído todas as tarefas Então Isso aqui galera Você já tá participando Já desse AirDrop Vai desculpando aí Pro meu inglês né Mas Eu sei que vocês entenderam Coloca aí na Nos comentários Se você não entendeu Certo? Que eu vou estar disposto A te responder Ou até mesmo Se você quiser Também Coloca aqui Certo? Deixa o like Se inscreva no canal E coloca elogiando aqui O canal Beleza? Tamo junto É só o começo Se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Entre lá no grupo Telegram E faça parte Da nossa comunidade Valeu Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti